A mão que trava é a mesma que destrava porque A mão que vende é a mesma mão que aperta Tirar o pino da granada é a maior responsa Taca em cima do arrombado que não presta porque Conspiração é amar de quem não luta Filha da puta que se amarra em chocar Tá sendo visto quem mantém boa conduta Pois a vitória só vai vir pra quem lutar Humildemente eu vou seguindo a minha trilha Quem atrasa se complica, tô dando papo reto Ô mãe se acalma eu prometo voltar pra casa Sei que a senhora só dorme quando eu passar do portão E meu amigo que eu lembrei foi de repente Foi morto covardemente sem tempo de reagir Por isso eu luto e se puder tô aqui Pois se eu tivesse na hora ele não ia partir Me dói no peito ver mais uma mãe de luto Observe fico puto por isso que a chapa esquenta Fechei cheio no trilho entre becos e viena Pela terra lá vai bomba por cima o menor não é Porque a mão que trava é a mesma que destrava Porque a mão que vende é a mesma mão que atreve Tira o pino da grana é mó resposta Porque conspiração é armar de quem não luta Filha da puta que se amarrar em chocar Tá sendo visto quem mantém boa conduta Pois a vitória só vai vir pra quem lutar Humildemente eu vou seguindo a minha trilha Quem atrasa se complica, tô dando papo reto Ô mãe se acalma eu prometo voltar pra casa Sei que a senhora só dorme quando eu passar do portal E meu amigo que eu lembrei foi de repente Foi morto covardemente sem tempo de reagir Por isso eu luto e se puder tô aqui Pois se eu tivesse na hora ele não ia partir Me dói no peito ver mais uma mãe de luto Observe fico puto por isso que a chapa esquenta Fechei cheio no trilho entre becos e viena Pela terra lá vai bomba por cima o menor não é Porque a mão que trava é a mesma que destrava A mão que vende é a mesma mão que a trinta Tirar o pino da grana até morrer esposa Taca em cima do arrombado que não tem